Abertura Por minha cabeça não passava não e não Só, somente só Assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, 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 somente só Abertura 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 Areia de Itapuã Areia Passa uma tarde em Itapuã Ao sol guiar de Itapuã A maré vai sacando, eu aqui esperando Esse sol que não vem Se for escrever, tá escrevendo Se for esquecer, tá esquecer Até dia que não volta Minha sereia rainha do mar Minha sereia rainha do mar Minha sereia rainha do mar Minha sereia rainha do mar